Oi pessoal, tô aqui de volta, Simone Braga do blog C. Artesanato. E eu fico muito feliz, gente, de estar aqui de volta postando pra vocês, porque eu adoro isso. Eu adoro postar pra vocês, postar passo a passo. Pra mim isso é maravilhoso. Se eu pudesse eu postaria direto, né, todos os dias. Mas não dá, né, gente? Não tem como, né? Mas agora voltaram as aulas, o meu filho já foi pro colégio, então fica mais fácil, né? Eu fico mais tranquila. Não que ele não me atrapalha, não. Mas quem é dona de casa, é mãe, sabe como é que é. Ele é adolescente, aí eu acabo... não é atrapalhando, eu acabo tirando um pouco do meu tempo, do sossego. Porque a gente tem que ter sossego pra gravar, né, gente? É isso. Então fica mais tranquilo, né? Então que bom. Quem é mãe sabe, né, o que eu tô falando. Mas, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a minha caneca que eu pedi meu irmão pra fazer. Porque ele tá fazendo canecas, aí eu pedi ele pra fazer com a estampa do meu blog. Quem entrou lá no meu blog já viu, já sabe, isso aqui é a estampa. Por enquanto, tá? Porque eu vou trocar quando o meu ateliê estiver pronto, que ainda tá em reforma. Eu vou mostrar pra vocês e eu quero mudar, tá? Mas, por enquanto, tá essa capa aqui, ó. Cia Artesanato. Aqui embaixo tá o... Tá o... O endereço, ó. Aqui, ó. É bragaartesã. .blogspot.com.br Aí ficou assim, ó. Quis mostrar pra vocês. Ficou muito bonitinho. Ficou legal. Eu achei uma ideia genial. De colocar assim, na caneca. Ficou legal. E outra coisa também. É que é tanta coisa, na cabeça. Eu podia ter escrito, né? Eu tenho que acostumar a escrever as coisas, sabe? Pra organizar. Eu tava olhando lá no meu canal. Olhando aí no meu canal. Eu não sei mexer muito bem nessas coisas não, tá, gente? Apesar que eu trabalho com filmagem e fotografia. Mas é outra coisa. Assim, pra mexer na internet. Mexer no YouTube, por exemplo. Eu me atrapalho toda. O meu filho que tem que ficar me ajudando porque eu me enrolo mesmo. Assim, na questão de configurações. Essas coisas assim, né? E até no WhatsApp, gente. No WhatsApp, meu filho teve que me mostrar as configurações. Como é que eu faço. Porque eu me enrolo. Eu sou meio atrapalhada pra isso, né? Aí ele acaba me ensinando tudo. Ele fica todo bobo, né? Porque tá ensinando a mamãe. Mas é assim. Aí, na casa de vocês, deve ser assim também, né? Eu espero que não seja só eu. Mas eu vi aí uns vídeos aí. Uns canais aí que eu achei muito legal. Da pessoa fazer um sorteio, né? E eu também tô com essa ideia de fazer o sorteio. Aí, quando eu tiver com 100 inscritos, eu quero fazer um sorteio também. Poxa, eu achei genial. Quem fez isso, os canais que fizeram isso, eu achei isso show. Então, eu quero fazer também. Quando eu tiver uns 100 inscritos, eu vou sortear aqui. Eu vou escolher com vocês. Eu vou fazer depois um outro vídeo. Vou postar pra vocês. Mostrando o que que eu vou sortear. Que eu ainda vou ver aqui. Algum artesanato. Então, aí eu vendo... Tem muitos inscritos ali que tá no meu canal que não aparece o nome. Aí, como eu não entendo nada disso, né? Eu fui ver, né? Pesquisando, vendo. Não entendi. Meu filho não tava em casa. Mas, aí eu imaginei assim. Bom, será que o meu, quando eu me inscrevo num canal, será que tá aparecendo lá pras pessoas que eu me inscrevi? Aí, eu mexendo na configuração, gente, eu não sei mesmo mexer nisso. Vocês não reparem, mas é que eu não sei. Então, eu vi que não tava marcado também. Então, eu acho que quem... Onde eu me inscrevi, no canal que eu me inscrevi, né? No caso, eu acho que a pessoa também não tava vendo. Aí, eu mudei lá. Aí, você aí que eu me inscrevi aí no seu canal, você dá uma olhada lá. Mas, eu acho que agora aparece. Gente, por que que eu tô falando isso? Porque eu acho isso importante. Porque, por exemplo, que nem eu vou fazer o sorteio. Como outros canais também já fizeram o sorteio. Se não aparece o teu nome lá, você tá inscrito no canal. Mas, se não aparece o teu nome, como é que a pessoa vai saber? Né? E outra coisa. Não é só isso. Não é só por causa de sorteio. Eu acho o seguinte. Eu acho legal, assim... É a minha opinião, tá, gente? Tô passando a minha opinião. Porque eu acho muito legal quando a gente interage. Sabe quem é que se inscreveu no nosso canal. A pessoa sabe que nós também nos inscrevemos naquele canal. Sei lá. Eu acho, assim, que fica legal, assim, pra interagir um com o outro. É... Não é só número, gente. Eu quero que vocês entendam isso. O meu modo de pensar é esse. Não é só número. Poxa, é legal. O canal tá crescendo. Tem vários inscritos. Vai crescendo. Pô, legal. Mas o legal é a gente saber quem é a pessoa. Como é aquele canal. Pra gente entrar ali naquele canal. E ver como é que é o teu canal. O que você tem postado. E a gente interagir. Nem que seja pra falar um oi. Gostei do seu trabalho. Ou ao contrário também. Porque eu não ligo. Tá? Eu não ligo. Se vocês não estiverem gostando de algo aí no meu canal. Pode escrever, gente. Eu aceito crítica numa boa desde que não ofenda. Porque, gente... Vocês mesmo já devem ter visto. Tem cada canal aí, gente, que tem comentários que a pessoa fica ofendendo o outro. Aí eu já vi vídeos até que eles desativaram o comentário. E dizendo que já estava cansado de tanta ofensa. E tá certo. Eu concordo. Então, gente. É pra poder... É... Críticas produtivas. Né? Pra melhorar. Ajudar a pessoa a melhorar. Eu acho legal. Então, eu acho que é isso. Quando a gente se inscreve no canal e a pessoa sabe quem é, tá ali. Então, a gente se interage. É legal quando a gente posta um vídeo, por mais simples que ele seja, mas a gente recebe de volta um comentário de uma pessoa dizendo que gostou ou dizendo que não gostou também. Por quê? Pô, é legal, gente. Isso é muito legal. E a minha vontade, o meu desejo é que isso aconteça no meu canal. Que tá acontecendo muito pouco. Tem muitos vídeos que a pessoa não faz um comentário. Tem muitas visualizações. E poucos cliques lá de que gostou ou então de que não gostou. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Assim... E eu acho legal quando a pessoa interage, fala assim o que que tá achando. Por exemplo, teve uma menina que eu não me lembro se o nome. Que ela colocou... Tem um vídeo meu? Um vídeo... Aquele vídeo da carteira, que eu tô ensinando a fazer a carteira com a caixa de leite... Então, ela escreveu lá no comentário pra mim... Ela comentou dizendo que gostou, né? Do vídeo que ela fez também a carteira. Só que o vídeo tá muito comprido. Tá muito longo. Legal, gente. Gostei. Porque aí agora eu já sei... Nem que o vídeo... Vendo pelo olhar crítico de outra pessoa... Então, eu já sei que o vídeo tá longo demais. Então, eu tenho que procurar fazer o vídeo mais rápido, né? Reduzir o vídeo... Reduzir o vídeo... Porque... E é legal. Porque isso ajuda a gente... A gente nos ajuda a melhorar. Teve uma pessoa... Eu postei... Eu não fiz o vídeo ainda do passo a passo, mas eu vou postar. Eu já falei que aos poucos eu vou postar... Tudo que eu já postei lá no meu blog... Eu vou aos pouquinhos... Eu vou postar tudo o passo a passo. E mais outros trabalhos. Então, aí eu postei as fotos no meu blog... De... De uma boneca vaso. Quem já entrou lá já viu. É uma boneca. É um vasinho de tecido. Com a flor em cima. Põe a bonequinha ali dentro. Aí quando eu... É um vasinho. Quando eu tiro, é a bonequinha. O que eu fiz? Eu tirei a foto. Eu postei só a foto. De dois... Duas bonecas vaso. Aí eu postei as duas juntas assim... E escrito boneca vaso. Aí teve uma... Uma pessoa... Que me segue lá no blog. Né? Esqueci o nome. Ela pegou e colocou... Mas cadê a boneca? Que eu só tô vendo o vaso. Aí ela deu... Ela... Deu uma ideia. Que era pra eu tirar foto de um vaso. Fechado. Com a boneca dentro. Né? E a outra... E o outro vaso com a boneca pra lá de fora. Pô! Legal. Então gente. Isso é legal. Então... São coisas que a gente não percebe. Passa desapercebido. Né? E ajuda a gente a melhorar. Ou manda aí pra ela de volta dizendo que eu agradeço. E da próxima vez eu vou fazer melhor. Então é isso gente. Isso é interagir. Né? A gente vai ajudando um ou outro e vai comentando. O que que acontece? Nós... Quando a gente se inscreve. A gente quer... Quer aprender. Né? A gente... Porque a gente gostou lá do... Daquele canal. E eu acho gente. Que a gente se torna assim colegas. Que se torna amigos. Tem... Tem alguns que a gente se apega mais com algumas pessoas. E a gente tá tão distante, né? Por cidades diferentes. Então... Até países diferentes também tem. Então o que que acontece? Assim a gente se junta ali no vídeo ali. É como se a gente estivesse perto. A gente tá se comunicando. Olha gente. Vocês podem achar que eu tô... Sou louca de falar essas coisas. Mas não... É o meu jeito. O meu jeito é esse. É o que eu penso. Então... É isso. Isso que eu queria passar pra vocês. Né? E... Pra todos. Pra todos que tão me assistindo aí. Os que já se inscreveram no meu canal. Os que estão pela primeira vez assistindo. Né? Pra todos. É isso. Desculpa tá gente. Mas eu tinha que falar. Eu tinha que dizer isso aí. Porque... Eu tava doida pra falar isso com vocês. Né? Bom gente. É isso que eu queria dizer. E agora vocês me aguardem aí o próximo passo a passo. Beijo. Tchau. Tchau.